Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Olha só, aqui é o Cassio do canal de Tudo Um Pouco Vocês lembram que eu tinha postado um vídeo mostrando a tragédia, que a planta já quase morrida? Beleza, olha só como ela está agora Recuperou toda Está bem bonita, olha Estou fazendo a correção aqui da solução nutritiva Porque ela estava dando esses amarelão nas folhas Mas já está recuperando já Está vendo? Eficiência de ferro E já fiz a correção, já está recuperando Já recuperou bem já Deixa eu limpar essa câmera Eu fiz um novo plantinho Plantei essas mudas de rúcula aqui E essas aqui também, dessa fileira Desce e desce Acho que hoje está fazendo três dias Três... não, na verdade, dois dias Essa aqui já tem aí mais ou menos uns quatro dias Está bem bonitinha Só essas folhas amarelas que estão ficando feio Mas eu acho que daqui uns três dias no máximo, quatro dias, vai sumir essas folhas O agrião está lindo O agrião está maravilhoso Olha isso Essa aqui é da mesma idade do que a rúcula Nada amarelo As folhas perfeitas Muito bacana Esse falhado aqui também é... É um pouco de rúcula que sobrou Eu coloquei nesse buraco Deixa eu ali embaixo Posso mostrar para vocês o agrião Daquela parte ali Esse agrião ali é da mesma idade que essa rúcula Olha aqui Que lindo Muito lindo mesmo Vou mostrar para vocês a raiz aqui Deixa eu tentar tirar um Olha só Linda, linda, linda O sol está atrapalhando um pouquinho Mas olha que bacana a raiz Fiz um tratamento também de raiz E está saindo muito bem Estava com a raiz escura Aí no grupo do Bruno Palma Hidroponia Então o rapaz lá que se chama Jackson Ele me orientou A estar colocando 1 ml e meia Cada 50 de água oxigenada Volume 10 Cada 50 litros de água Eu fiz Surtiu um bom efeito Bom mesmo Olha que lindo Que está ficando Vou virar aqui Essas aqui Esse pouquinho Esse outro pouquinho Que está bem Semana que vem Vou estar colocando elas Na parte de baixo Já está no ponto de mudar Já Na verdade desse tamanho Já está ótimo Se eu pudesse mudar Hoje já poderia E Esse agrião também Acredito que domingo que vem Já está grande Já é o suficiente Para mudar Porque ele cresce muito rápido Olha como é que está lindo Todo uniforme Vou tentar baixar para vocês verem Todo uniforme Bonitinho Esse negócio Está balançando aí Armadilha Para Para tríceps Está funcionando Vai ter um aqui Fiz o retoque hoje Da vaselina sólida Aqui Mas Dá para ver alguns É bem pequenininho Mas aqui tem um Aqui tem outro Aqui Ali embaixo Aqui Aqui Então funciona É isso aí pessoal Valeu